Pessoal, bom dia a todos. Com muito carinho que nós estamos aqui para essa data histórica e a data da inauguração da Sintésima Nóide da Ultrafarma Popular. E as coisas nunca acontecem por acaso. Essa equipe é uma equipe tão abençoada que tem até água benta na inauguração da Sintésima Nóide. Então é muito importante lembrar de algumas coisas. Nós estamos no bairro do Campo Rico e para quem não sabe em 1937, isso aqui era uma fazenda de criação de cavalo. Por isso se chama Campo Rico. Não tinha tanta vegetação, não tinha tanta árvore. E o dono chamava Rei Soares. Em 1950, chegaram aqui os japoneses, os italianos e os portugueses. E começaram uma pequena vida. Ele então, preocupado com esse pessoal que estava chegando, colocou três armazéns de secos e molhados, uma igreja, uma escola, um grupo escolar de madeira, uma barbearia e uma farmácia. A história do Campo Rico já começa com uma farmácia. E onde ele estiver agora, ele deve estar muito feliz. Porque depois de 70 anos, de 1950 até agora, chega aqui não uma farmácia, mas a campeã das farmácias. A outra farmácia popular chega e chega realmente com toda a filosofia do Cidio Oliveira. Vendendo barato e permitindo às pessoas que possam, através da economia que fazem, que é o pão de cada dia em casa. E olhem como as coisas acontecem. Não é coincidência, é providência. Hoje é dia mundial do pão. Dia mundial da alimentação. 16 de outubro. E quantas pessoas já falaram para mim, para o João Ferreira, para o Pernambuco, lá na outra farmácia. Olha, fala para o senhor Cidre que o dinheiro que eu estou economizando aqui, dá para eu comprar o meu pãozinho. Dá para eu ir na padaria, dá para eu ir no supermercado, dá para eu ir na feira. Então vejam como as coisas se encaixam. E uma outra coisa que é fundamental. No momento que nós estamos vivendo, onde muita gente está reclamando da situação, porque a situação não está fácil, nós estamos no meio de uma pandemia. Mas a Ultrafarma Popular chega a centésima loja. Imagine as famílias de todos aqueles que estão empregados aqui, que conseguem garantir o pão nosso de cada dia, graças ao trabalho aqui na Ultrafarma Popular. E para ser muito breve, porque essa inauguração é muito aguardada, e as pessoas já estão aqui esperando, em 1840, a rainha Vitória da Inglaterra, ela toda vez que o exército chegava da batalha, ela colocava uma fita e mandava abrir essa fita para que o exército pudesse passar. Daí vem a solenidade da fita em todas as inaugurações, porque o gesto da fita era abrir a porta para os guerreiros entrarem. E são ou não são guerreiros esses da Ultrafarma Popular, que não pararam em nenhum momento na pandemia, enfrentando tudo, inaugurando, indo para tudo quanto é lado, são guerreiros de um exército que merece, sem dúvida, terão todo o nosso caráter. Por isso, a Ultrafarma Popular está aqui. No dia 16 de outubro de 2020, será inaugurada a centésima loja. Eu peço, então, a contagem regressiva para que esta centésima loja seja inaugurada como merece. Vamos lá, então, a contagem regressiva. Bora! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Atenção, clientes, parceiros, amigos, colaboradores e a todos os envolvidos por mais uma loja Ultrafarma Popular. Estamos, neste momento, inaugurando a centésima loja da Ultrafarma Popular mais perto de você. Seguindo as regras e orientações dos órgãos de saúde. Agora vamos todos juntos, com muita alegria, fazer a contagem regressiva. Contagem regressiva! Contagem regressiva! Um, dois, quatro, sete, sete, cinco, quatro, três, dois, um! Está inaugurada a centésima Ultrafarma Popular, o grupo do Zona Santos de São Paulo. Parabéns ao Caral, a todos os envolvidos. Obrigado! Obrigado! Obrigado!